Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Caté do Ensino. Pessoal, fique agora com mais uma questão maravilhosa da EAR, mais precisamente, do CFS 1 barra 2022. Vamos para a nossa nona questão, que é a questão 57. Questão 57, ela nos diz o seguinte, galera, questão de frequência relativa. Em uma sala da primeira série do CFS EAR, as idades dos alunos se distribuíram conforme a tabela. Dessa forma, qual é a idade média ponderada desses alunos? Tá querendo saber a idade média ponderada, então tá querendo saber idade média ponderada. Pô, galera, pô, galera, pô, galera, aí, aí, 18, 19, 20, 21, 22. Não pode ter mais que isso, né? Lá na primeira série. Então vai ter 40% tem 18 anos, 30% tem 19 anos, 17% tem 20 anos, 10% tem 21, 3% tem 22. Pô, galera, somando isso aqui tudo, 70, 80, 90, 100. Somando isso aqui tudo dá 100%. Então 100% dos alunos têm essas idades, de 18 a 22. Pô, galera, pô, galera, média ponderada, pô, galera, média ponderada é só a gente fazer o seguinte. Média ponderada, lembrando, a gente pega a idade e multiplica pelo peso. Pega a idade e multiplica pelo peso. Pelo peso que essa nota tem, tá, pessoal? Pelo peso que ela tem, não é o peso do cara, não, é o peso que essa nota tem. Então 19 vezes 30, mais a idade vezes o peso. A idade vezes o peso. Mais a idade vezes o peso, 21 vezes 10. Mais a idade vezes o peso. Isso tudo, pessoal, dividido pela soma dos pesos. 40 mais 30 mais 17 mais 10 mais 3. 40 mais 30 mais 17 mais 10 mais 3. Isso aqui é igual a 100%, né? Isso aqui é igual a 100. Então é isso aqui tudo dividido por 100, tá bom, pessoal? Isso aqui tudo dividido por 100. É claro que eu... Galera, já formei, né, pessoal? Então vamos aqui, ó. Vamos pegar a calculadora aqui, porque, ó. Pai, não tá de brincadeira, não. Vocês não podem usar isso aqui na hora que vocês estão fazendo atividade, não, tá? Toma vergonha na cara. Quem usa calculadora fazendo atividade é burro. Ah, William, mas... Então aqui, vamos pegar aqui, ó. 18 vezes 40, eu tenho 720, tá? Então 18 vezes 40, eu tenho 720, beleza? 19 vezes 30, eu tenho aqui 570. Eu tenho 570. 20 vezes 17, eu tenho 340. 21 vezes 10 vai dar 210. E 22 vezes 3 vai dar 66. Bom, então vamos pegar 570 mais 720 mais 340 mais 210, rapidinho aqui, pra gente não demorar. A letra C. Então isso aqui tudo dividido por 100. Isso aqui tudo dividido por 100, que vai dar 19,06. Galera, isso aqui é só fazer conta, tá? Isso aqui é só a gente fazer as contas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda demais, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.